Daniel Benilo Ascado Vamos lá, tio Chico Boa noite, beleza? Primeiramente agradecer A oportunidade de mandar um abraço Para todos os amigos Inscritos aí do canal São 140 e poucos mil Nem sei quantos mais 144 mil É o seguinte, cara, queria só deixar um recado Fiz um vídeo Hoje, foi ao ar Hoje, de uma reportagem que saiu Na agência Reuters Do CEO Do Harley Davidson Acho que é assim mesmo que fala Nunca sei falar o nome do circuito Tentar manter os dois minutos A Harley nos Estados Unidos Tomou iniciativa legal, isso vale Para as pessoas que tem Harley E para as pessoas que querem ter Harley Que agora Eles estão investindo no mercado Que vai ser vendido na concessionária De Harley Davidson Usadas, então eles vão Comprar as motos com até 5 anos De uso Com no máximo 22 mil milhas Dá mais ou menos 40 mil Km rodados E vão dar Fazer uma revisão Nessa moto E vão vender Como usado Obviamente E eles vão dar 10 meses De garantia Faz parte do novo plano Da empresa Daquele Hardwire Que é da valorização Das motos usadas Então queria deixar Essa mensagem Para os amigos Do canal Do Chico Sepúlveda Para que saibam O que está rolando Essas novas tendências Da Harley Davidson Mundial Um abraço Meu amigo Sucesso total No seu canal E estamos Vamos fazer uma live Juntos Vamos marcar Vamos falar um pouquinho De algumas coisas Interessantes Principalmente Daquele acidente Que teve Eu achei sua postura Fantástica Queria te parabenizar Também Por isso Com relação A defesa dos caminhoneses Eu defendo A mesma tese Eu acho que Sua colocação Foi fantástica Fantástico mesmo Um abraço Boa noite Ô Dan Obrigado Velho Obrigado Eu também assisti O seu vídeo Que você comenta A situação Foi no dia Inclusive Foi horas depois Que você comentou A situação E um beijo Para você Você é parceiro Aqui do canal É um amigo Que eu tenho E eu fico muito feliz Do seu crescimento E do seu posicionamento Eu sempre estou contigo Cara Você faz parte Dessa nova geração Que eu faço parte Também Aqui no YouTube Na plataforma De questionar Questionar A gente questiona A gente não está A favor Nem contra Nenhuma marca A gente questiona O que está certo Está certo O que está errado A gente desce o cacete E na realidade O nome disso Para mim é desespero Da Harley Esse papo aí Dos Zites De pegar moto Para mim É desespero Porque eu nunca vi Eu Nunca vi uma marca É Dar tanta ênfase Em motos usadas É como se fosse Um Como é Motos Recondicionadas A própria Apple Ela tem No próprio site Da Apple Você compra Produtos da Apple Recondicionados Eu não vou falar A palavra em inglês Que não tem nada a ver Mas É Recondicionado mesmo Você vai lá E você pode comprar Eu digo isso Porque eu já fiz isso Há mais de 10 anos Em 98 Eu comprei Um iPod Um iPod Que é tipo Um iPhone Na época E eu paguei Tipo 200 dólares A menos Por um modelo Mesmo modelo Mas era Recondicionado Não tinha nada Chegou novinho Cara Novinho mesmo Zerado Mas era Recondicionado É o que A pessoa compra Lá nos Estados Unidos É muito comum isso Você compra um produto Você tem até 30, 60 dias Para devolver E receber o dinheiro É isso Lá é assim Se você comprar um ar-condicionado E você não quiser o ar-condicionado Você tem até 90 dias Para entregar de volta o ar-condicionado Eu não estou brincando A pessoa vai lá Diz Não gostei Toma Eles vão olhar Se o ar-condicionado Está em perfeito estado E lhe devolvem o dinheiro E aí o que Que eles fazem Eles pegam esse produto Eles arrumam Limpam Verificam Se tem algum problema Geralmente não tem E eles revendem Como recondicionado Isso tem É política lá deles Mas eu nunca vi Uma empresa de motos Dar tanta ênfase A produtos recondicionados Que nada mais é Do que isso aí Que o Zayde está fazendo O nome disso para mim Dan É desespero É desespero Porque para mim Veículo A marca Quando ela A fábrica Ela pensa em Produzir veículos E não recondicionar Quanto mais produção Melhor Mesmo que seja um produto De alto valor agregado E que seja caro Eu não entendo isso Como algo positivo Muito pelo contrário Para mim isso é sinal amarelo Para chegar para o vermelho E eu e você sabemos Você como crítico da Harley Amante da marca Assim como eu também amo a marca Gosto Torço para que ela melhore Nós somos críticos da marca Nós temos Harley Davidson A gente pensa Que isso é Eu acho que você pensa assim Como eu penso Não sei Eu não assisti teu vídeo Mas eu acho que você vê isso Como algo negativo Eu não vejo isso Como algo positivo Posso até estar errado O que eu estou falando aqui Respondendo por você Mas se você quiser Depois complementar Mas eu vejo isso Como algo negativo Porque para mim O fabricante Ele quer produzir Ele quer empregar É interessante Que empregue mais pessoas Motos seminovas Não vai empregar ninguém Não vai empregar ninguém Muito pelo contrário Lá nos Estados Unidos Estão fechando concessionários também Harley Davidson Eu tenho recebido que Nova York Fechou umas duas Lojas E nos Estados Unidos Também está ocorrendo O mesmo problema Que aqui no Brasil Estão fechando concessionários Concessionários Harley Davidson Porque os revendedores Estão ganhando O percentual menor E eles estão enxergando Que está inviável Com a diminuição Do line up Lá para os Estados Unidos Que isso pesa E a diminuição De produção Isso pesa Para os americanos Eu não digo nem Porque alguns americanos Também estão reclamando Do alto preço da Harley Mas aqui no Brasil É o problema Da dolarização Da nossa economia E o preço absurdo De uma moto de entrada Que custa 83 mil Se não estou equivocado Então Para Harley Davidson Eu enxergo isso Como desespero E esse Zaits Ele não vai se sustentar No cargo Os velhos de Milwaukee Devem estar Apostando Porque ele tem Um histórico Bom Lá na Puma Então ele tem Esse histórico bom Mas como eu disse O Zaits Ele sabe vender Roupa Ele sabe vender Outra coisa Ele não sabe vender moto A Harley é diferente Você vender moto Não adianta É tipo o O dealer Da Royal Winfield Que vende bem As motos Mas não sabe nada De moto Ele não entende Esse dealer Da Royal Winfield Brasil Ele vendia a Boi Provavelmente Porque esse cara Não entende nada De moto Imagina Estou falando de Royal Mas volto para a Harley Imagina um cara Como esses Zaits Que está Acabando com a marca Vários produtores De conteúdo Americanos Fizeram Nota de repúdio Fizeram vídeos Repudiando esses Zaits E essas Tec Esses procedimentos Desse plano Dele Desgraçado De tentar melhorar a marca Mas está afundando A gente vai ver Esse cara Não vai se manter no cargo Porque tudo isso Que ele está fazendo Tirando moto Do line up Deixando de lançar Motos que já estavam Previstas pelo CEO Antigo Motos que Eu inclusive assisti O vídeo do Dan Ele falando Que tinha Bronx A excelente Bronx Que ia Abrir os olhos Da juventude Para uma moto Linda Uma naked Com motor Se não me engano O mesmo motor Da Panamérica Que também Veio cheio De demora Cheio de Parecia que era Uma moto Uma moto Que já estava Dita Vai lançar Aí os caras Da Harley Fazem um monte De demora Muito Suspense Não havia necessidade Disso Lançava Bronx Lançava Panamérica Por que que deixaram De lançar a Bronx Por que A Livewire Foi um sucesso Uma moto excelente Mas enfim Para mim Dan Isso aí É O projeto Ribanceira Da Harley Global Dando start Já deu start Mas aí agora É mostrando Que a Harley Está realmente No meio Da ribanceira Focar em Motos Recondicionadas É uma piada É uma piada De mau gosto É uma piada 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 É uma piada